Pronto! Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal que está chegando aí. Sexta-feira, agora eu vou botar minha máquina de enxergar. Boa noite! Vanessa Vieira Corrêa. Vou botar aqui agora o fone. Então, pessoal, gostaria aqui de começar apresentando o nosso convidado, Rodolfo Santos Gasser. Ele é geólogo, formado na UFBA em 2012. Depois ele... Na verdade, eu tive a honra de trabalhar com ele na pesquisa de ferro lá na empresa falecida, afinada WMR. Depois ele entrou para o mestrado na Prospetro na UFBA e no seu grande momento, na hora de brilhar, ele passou no concurso da Petrobras tem dois anos. Isso foi em 2017, não é? Você fez o concurso? Em 2018 que saiu. Em 2018, então. E hoje ele vai estar contando um pouquinho para a gente aqui como foi que ele conseguiu comprar essa chopeira, quais foram os meios que ele se utilizou para comprar a sua chopeira, tomar a sua cerveja. Foi em 2018, comprou-se. Foi em 2018, né? Então, isso é uma coisa importante para quem está querendo começar na área observar que é o seguinte, o Rodolfo, eu estudei junto com ele, ele não trabalhou na área nos tempos de, sei lá, iniciação científica, o primeiro trabalho dele não foi, a monografia dele não foi na área de petróleo. Então, vocês podem observar que é possível ainda uma guinada na vida profissional de vocês. Se vocês, por exemplo, não estão se sentindo satisfeitos, não estão dando certo, então ainda é possível mudar um pouco. Eu estagiei no, você tem ideia, né, de como eu já caminhei quase todas as horas na geologia. Eu estava na, estagiei no Museu Geológico, mostrando a geologia para o pessoal, depois fiz o TCC na exploração mineral, como você, a gente fez com o mesmo orientador. Foi professor doutor Haroldo Sá. Professor Haroldo, brother, aí depois do, a gente foi trabalhar, né, como você falou já, e aí, deu aquela crise toda, eu falei, ah, porra, se tem que fazer o mestrado, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Aí eu fui ir para a parte de água, hidrogeoquímica, essa parte de vulnerabilidade de aquífero, essas paradas todas. Mas sempre tive aquele sonho de trabalhar embarcado, de trabalhar, trabalhar 14, trabalhar 110 dias por ano e folgar o resto dos dias. então, e quando você, a partir do momento que você decidiu fazer o concurso, você, quanto tempo foi que você estudou? Foi um mês, dois, um ano? como foi, como foi assim, uma parte do começo inicial, como foi que você, foi o seu procedimento até chegar ao momento de fazer a prova? Eu dei sorte, porque o concurso saiu... o concurso saiu entre o gap entre o fim do meu mestrado e o começo do doutorado, por exemplo, eu acabei com as paradas do mestrado em outubro, outubro não, em novembro, alguma coisa assim, e o doutorado você ia começar em março, então, a gente não estava fazendo nada, só estava indo para o, sei lá, nada, só o crossfit, essas coisas todas, e aí chegou na quinta-feira de carnaval, acho que foi oito de fevereiro, alguma coisa assim, saiu o Edital, e eu não tinha estudado nada, muito tempo que eu não tinha estudado nada de petróleo, só, porque eu sempre digo que a gente quando faz o mestrado, doutorado, a gente fica burro nas outras áreas, né? É, a gente fica muito focado, só focado naquelas paradas de que a gente está estudando, então, nada, não sabia nada, muito tempo que eu não estudava nada, 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 e aí saiu dia oito de fevereiro, o Edital, e a prova era oito de abril, dois meses depois, então, eu estudei esses dois meses, e era estudo assim, oito horas por dia, dez horas por dia, só saia, só para fazer exercício físico, alguma coisa, carnaval, eu não saí, de porra nenhuma, eu não lembro que você ficou muito focado nessa época aí, não fazia nada, chamava para tomar cerveja, nada, porque fazia o que? Fazia seis anos, faziam seis anos que não havia o concurso para a Jóra da Petrobras, então, achei que ia ser barril, e foi barril, porque muita gente, pouca vaga, só tinha quatro vagas, mas no final chamou vinte, se não, não tinha entrado, porque eu fiquei fora das vinte vagas, ou das quatro, não, mas aí, bom, isso aí, que você estudou, então aqui, a Diana está lhe dando um boa noite, Falei com ela já, beleza? Então, aí você pegou, beleza, passou no concurso, foi aprovado, vamos comer água, e como é que foi o, depois a, entre a aprovação, e o, e o, o curso de formação, você fez, disse que foram oito meses, teve que viajar, como é que foi esse curso? Você já estava com empregado da Petrobras, você já era, tipo, geólogo da Petrobras? Sim, o curso, o concurso foi oito de abril, o resultado saiu meados de junho, no final de novembro, a gente foi chamada para entregar documentos, e, assim, no final de dezembro, entre o Natal e o Réveillon, a gente recebeu o esperado telegrama, para a gente ir para o Rio, dia quinze de janeiro, para começar o curso de formação. quando a gente está fazendo o curso de formação, quando a gente entra, a gente já é empregado da Petrobras, a gente já entra como empregado da Petrobras, ganhando um salário normal como geólogo, esse curso de formação é variado, às vezes teve anos que durou quatro meses, outros anos que durou cinco meses, e nesse ano o que a gente fez durou oito meses, entre as matérias, as viagens de campo, tudo, né? então a gente tinha oito horas de aula por dia, durante esses oito meses, a gente tinha matérias que duravam de dois dias a três semanas, aula direto, oito horas, e se você perdesse, tirasse menos de sete, você poderia fazer uma recuperação, e se não passasse na recuperação, você seria demitido. Então, quer dizer, você está concursado, mas você pode ser demitido, então você está como se fosse um período probatório, entre aspas, né? Naturalmente. É justo. É um probatório que a gente fica, a depender do nosso desempenho, nós somos demitidos ou continuamos na empresa. E o curso de formação foi pesado, né? Como eu falei, teve essas matérias, foram oito meses, mas também teve viagem de campo, onde a gente viajou para a Chapada, hoje é o Parque do Araripe, a gente viajou para Natal, a gente fez curso na Chapada Diamantino, tudo, essas viagens de campo, estavam relacionadas às matérias. A gente foi ver as empresas de perfilagem em Macaé, então foi bem didático, porque às vezes a gente ficava em aula oito horas por dia, dois, três meses, e dava aquela descansada, entre aspas, nas viagens de campo, que era valendo, mas para a gente é uma... É uma das fugas, né? É um aprendizado, e a gente gosta de campo, nós geólogos igual gostamos de campo, sempre queremos ir para o campo, e quando a gente chega lá, a gente dá aquela aliviada, mas era penoso o campo também, né? Às vezes a gente ia ficar o dia todo no campo, e à noite a gente tinha aula. Tinha aula ainda? É. A gente tinha aula, a gente tinha que apresentar alguma coisa que a gente fez durante o campo, né? Durante o dia, a gente chegava, apresentava algumas coisas, e o professor ainda dava aula para a gente à noite. Então, era bem pesado. É um campo de faculdade, né? Um campo de faculdade. Ou então, às vezes, antes de sair, a gente tinha aula de manhã, e ia para o campo de tarde. Então, no hotel, o hotel já era um hotel, por exemplo, o hotel lá que a gente tinha, na Chapada já era um hotel, que a Petrobras sempre foi lá, isso, quase o campo 3. A gente tinha um hotel que, que a Petrobras sempre ia lá, então, sempre tinha lá, a sala já reservada para a gente, já tinha projetor, já tinha tudo, né? Então, era assim, aula e... Então, aula e campo. E, por exemplo, para você que não foi, não trabalhou na área, na época da faculdade, da graduação, o período do curso, esses oito meses, você sentiu que já, já teve uma diferença, para poder, no aprendizado, o seu conhecimento que você tinha, da área de petróleo? Ah, sim, claro, eu não sabia quase nada, a Petróleo, eu não sabia que era uma perfilagem, é... uma perfilagem de ACA, uma perfilagem de LWD, e os professores são bons, os professores de lá, são os próprios geólogos, né? São nossos colegas, se tornando nossos colegas, de empresa depois. Então, eles são muito prestativos, eles dão aula, eles gostam de dar aula, eles... Se você tiver qualquer dúvida, eles paravam e davam aula, porque ele quer que você aprenda, o conhecimento que passa para todos, da empresa, aí... Ah, é... Porque se você fizer alguma besteira, prejuízo, né? É. E aí, no final do curso de formação, né, a gente, no final não, dura, assim, na metade, para o final, a gente escolhe os locais que a gente quer trabalhar. a gente bota uma lista, assim, de três locais, né? Ah, tem gente que quer para o Sempre, tem gente que quer para o Reservador, tem gente que quer para a exploração. Eu só queria ir para a exploração, porque eu queria trabalhar embarcado, então, mais três... Meus três locais que eu queria trabalhar eu botei a exploração, exploração, exploração. Deu certo, né? Deu certo. E muita gente fez isso, tá ligado? Exploração, 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 queria trabalhar na exploração. Da época que você... Pode falar, pode falar. Mas mesmo assim, né? Por causa do meu mestrado e do doutorado que eu estou fazendo, o pessoal do Sempre quis me entrevistar também para ir para lá, mas eu consegui ficar somente na exploração. Por exemplo, a turma que você entrou, foram 20, né? Só turma de formação. Sim. E aí, só você que conseguiu entrar para a exploração ou teve mais gente? Não, né? Porque isso aí também eu não posso falar, né? A gente vai ter muita coisa aqui que eu não vou poder falar. Quantas pessoas foram em formação, quantas... O que for o segredo de Estado, deixa eu apresentar. Eu tenho que me segurar muito aqui para não falar essas coisas. Não, não, não. Não, não. Daqui a pouco o presidente vem aí, baixa aí, Paulo Guedes, não pode não. É, daqui a pouco o Paulo Guedes me olha aí, rapaz. Porta esse liderado. Então, passando para o próximo tema e eu vou passar na próxima cerveja. Um. Sim. Então, o embarque é 14h21, então quer dizer que você está embarcado ali 14 dias e folga 21. Como era o que você falou no começo, que é o sonho de todo mundo que entra, né? É, por exemplo, o pran... Não é de todo mundo, né? Dos 20, tinha várias e vários que não queriam embarcar. Não. Porque a gente fica 14 dias afastado de todos, às vezes a internet da sonda é ruim, né? Tem gente que não aguenta ficar longe da família, tem gente que ter filho. Você vê muita gente lá, muito homem, grande, muito homem, aqueles homens, né? Que tem aquele jeito que acha que é invencível, aí você ouve falando com o filho, com a família, ah, rapaz, é complicado para essa galera também. Porque tem filho. A máscara cai um pouquinho, né? Ah, totalmente. Então, são 14 dias embarcados numa sonda de perforação, né? Vai depender de qual campo você vai embarcar, às vezes é 200km da costa, às vezes é 300km da costa. A gente faz esse trajeto de helicóptero, um helicóptero que pega a gente em alguns aeroportos, principalmente do Rio de Janeiro. Existe embarque também em Aracaju, em Naves e Sondas que estão perfurando algum poço em Aracaju. Mas, geralmente, é mais no Rio de Janeiro. Então, a gente chega lá do aeroporto, faz um check-in, igual, praticamente igual que a gente faz no aeroporto normal. Faz o check-in, pesa as malas, não pode passar de 15kg, tudo que você tem. Então, geralmente, como eu levo o meu EPI inteiro, que é aquelas botas de ferro, macacão, capacete, eu levo praticamente o quê? Duas bermudas e duas camisas. Só isso? É, só isso. Porque lá a lavanderia é 24 horas. Então, se você quiser usar uma roupa num dia e botar pra lavar, você bota a roupa pra lavar, no outro dia de manhã sua roupa já vai estar lá te esperando lá na porta do camarote, do quarto. então é 24 horas. Então, você pode levar tu essa roupa, vamos levar a roupa velha, porque geralmente eles botam o número do quarto escrito na roupa, né? É, então... Pra quem... Opa! Voltou! Voltou! Eu tava falando ainda lá do aeroporto. A gente faz lá o embarque, a gente pesa, faz o check-in, além de pesar a roupa, a sua bagagem, você se pesa também, né? Porque como é um helicóptero, você tem que juntar o peso de todo mundo que vai embarcar. Aí você pesa a sua mochila e o próprio peso lá e eles anotam, né? Pra ver quanto é que... Sei lá, quanto é que o helicóptero vai levantar de combustível, se aguenta levar todo mundo até a... a sonda. Mas, por exemplo, digamos que hipoteticamente chegou alguém mais pesado no embarque, tem um rearranjo, como é que é? Ou nunca aconteceu? Não. Nesses oito embarques que eu fiz, ninguém deixou de embarcar por causa do peso. Mas isso é mais para o helicóptero, né? Para ver quanto de combustível vai botar para ir e voltar. Então... O cara não precisa trabalhar porque é quem comeu hambúrguer a mais, né? Não, não. Não, né? E aí, não sei se você pegou, né? Eu falei que a gente pesa tudo, aí passa a mochila pelo raio-x, o telefone a gente tem que embalar, que não pode ligar o telefone, não pode ligar nada, né? durante o voo. Embala lá no... embalagem lá doida e a gente entra para assistir o briefing de segurança. É um briefing que fala você vai entrar na aeronave desse jeito, vai sair desse jeito, você vai usar o colete salva-vidas desse jeito, se acontecer isso, se acontecer aquilo, você vai abrir a janela e sair. Mas antes disso, a gente faz outros cursos, né? A gente faz um curso... Durante o curso de informação, a gente fez o curso de segurança de plataforma e fez o Hilt, que é o curso de escapada de helicóptero quando ele cai na água. Ah, você falou, esse curso aí é legal para quem não sabe, né? Quem não sabe não, né? É, a gente vai numa piscinona grande, aí entra na parada que parece um... um helicóptero e eles afundam, né? E quando afundam, você tem que abrir a janela, né? Abrir a janela, tirar o cinto, abrir, não, né? Dar uma porrada na janela que a janela dos helicópteros sai fácil, então você não pode nem encostar nela durante o voo, pode sair. Então a gente dá um empurrão na janela do helicóptero ou do local, né? Da parada que parece o helicóptero lá e tem que sair. Existe... A gente faz dois bergulhos assim e tem mais dois bergulhos que a cabeça é para baixo. Então você tem que... Um monte de minhas. É, você entra, ele... fica debaixo da água e vira. Então você tem que saber onde está a janela, onde está tudo para você sair, né? Então a gente faz isso que vale por três, quatro anos esse mute. e durante esse brinfe antes ele fala tudo isso, né? De como você vai sair, de como você vai descer do L-deck quando chegar na sonda e que a perfuração, o jeito de sair, né? Que é 90 graus da aeronave para não perder a cabeça se sair pela frente. Porque a aeronave está lá. Você chega na sonda, pausa e ele não corta não, está girando. e geralmente a hélice ela fica mais baixa na frente do helicóptero, né? Por isso que você tem que sair no 90 graus. Se você andar um pouco errado, você pode perder a cabeça. Você tem que sair no 90 graus. O trabalho que tem que gostar, pô! Isso é só para chegar nele. Só para você começar a trabalhar. É, chegar no helicóptero, né? Chegar no helicóptero, para você ter ideia. É, cara, o cara tem que... E o pior é que quando a gente chega lá, né? Existe a equipe de segurança lá que fica no L-deck preparado com mangueira para caso pegue fogo. Fica o bote salva-vidas da equipe de... Caso o avião, caso o helicóptero caia no mar perto da sonda, o bote fica preparado já com a equipe preparada para ir lá resgatar. Então existe um... A sonda inteira, né? Se prepara para chegar... para a gente chegar lá com o helicóptero. Ah, pronto. Não, beleza. Antes a gente partir para o próximo tópico, eu tenho até uma pergunta para você. Então o pessoal que está ouvindo na live aí pode mandar pergunta, sugestões, comentários, que aí a gente responde no final. E, Rodolfo, eu lembro que você comentou comigo no começo, quando você estava no Zibax, que tem o negócio de uma regra de ouro, né? São normas de segurança que você não pode deixar escapar, senão você pode ser demitido, né? A segurança é importante para o... Na empresa, claro. Na Petrobras, a gente tem... Na Petrobras, a gente tem dez regras de ouro que a gente tem que seguir. Existem regras de ouro até no trânsito, tá ligado? Até você... Se você for dirigindo para o trabalho, você tem que seguir a regia de trânsito, que caso você faça alguma merda, você pode ser demitido. Quer dizer, você já deveria seguir normalmente, né? Mas... Já deveria seguir, mas a Petrobras ainda tem isso. Existe um código de ética que a gente assina também que vale para a gente fora da Petrobras. E essas regras de ouro existem dez, né? Existe a posicionamento seguro. O posicionamento seguro é você estar num local seguro enquanto está insano carga. Você não pode ficar embaixo da carga quando está insano com um guidate. significado no lugar protegido que haja algum local em cima de você para caso a carga caia, ela não caia em cima em cima de você. Tem outra que é atenção às mudanças, né? Se alguma coisa que você já está acostumado a fazer é você pega o martelo e você está acostumado aqui a bater o martelo. Mas no momento que você está batendo no prego aqui existe um tipo de mudança. O prego que você está batendo já é um prego diferente. É um prego menor, né? Tem a cabeça bem menor. Então, você pode martelar no seu dedo. Então, você tem que se ligar nesse mudança que ocorre perto de você. Então, já que o prego é menor, a cabeça do prego é menor, você tem que pegar o martelo menor. você tem que botar alguma coisa entre o martelo e o seu dedo para você não martelar o seu dedo, né? Então, essa é uma das principais regras de hoje que a gente tem que seguir na sonda e também dentro da Petrobras além de em casa, né? A gente no trânsito em relação a bebida que a gente não pode beber e dirigir, né? Ah, não sei. A gente não pode fazer geralmente, imagina, indo para o trabalho. Não, é. Só porque ela não pode fazer. Deveria ser normal, né? Mas... Vai pegar sua segunda dose? Vai lá. Eu espero. E você... Pode falar. Sim, continue. E você falou aí também o negócio de uns camarotes, né? É! É, o que são esses camarotes aí pra quem não sabe? É, não é esse camarote da escola, né? Ah. É, os camarotes que a gente chama camarotes são os quartos onde a gente dorme, né? Geralmente em algumas sondas a gente tem os quartos para duas pessoas, né? Tem duas pessoas que você... que... Cada um trabalha num turno então a gente nunca vai se encontrar no quarto. Então, por exemplo, os turnos lá na sonda são de doze horas enquanto a pessoa tá no turno você tá dormindo no seu camarote, né? E existe um camarote que você... Existem sondas que tem um camarote com banheiro só pro seu quarto e existem sondas que os camarotes que os banheiros são divididos entre dois quartos. Então, são dois quartos com duas pessoas que dividem... que usam o mesmo banheiro, né? Existem portas por dois lados e também existem sondas, né? Que pra geólogo existe o quarto só pra ele. São raras essas sondas, né? De dez que... Dez ou oito que a gente tem só um ou dois tem esses quartos pra geólogo só que geralmente só os fiscais da Petrobras que fica no quarto só pra ele, né? O engenheiro. O cabra vai crescendo, né? Vai vindo uma mordomia assim. Então, você falou aí dos camarotes dos turnos de trabalho e aí? Agora tem uma parte que assim a convivência como é? Como é a hora que você come? Ah, vamos estar na sonda de mercado. Por exemplo, são doze horas de turno, né? Geralmente são doze horas pra todo mundo dar sonda e a gente tem comida a cada três horas lá. Mas existe assim o horário. Por exemplo, café da manhã. Existem sondas que você tem o café da manhã entre cinco horas da manhã e sete horas. Aí chega dez horas tem um lanche, né? Depois do lanche tem um almoço que é de onze às treze horas. Aí depois tem outro lanche que é às três horas. E aí tem a ceia, né? Tem a ceia não, tem o jantar que é de cinco horas ou jantar ou sei lá. Pra alguns é café da manhã, né? Pra quem pegando o turno de noite é café da manhã. Então você tem outro dia das cinco às dezenove horas. Aí o lanche às nove. Ah, sim, que bom. Aí tem a ceia que é de onze horas da noite até uma da manhã. Três horas da manhã outro lanche e o café da manhã. Então são, existem refeições a cada três horas lá na sonda. Mas e o que o povo quer saber? A comida é boa? Porra, tem sonda que é boa. Tem sonda que sobe um espadeiro bom que faz uns pães massa. Tem sonda que rola rodilho de pizza às vezes, tá ligado? Tem sondas que rola hambúrguer, hambúrguer. Tem sondas que rola às vezes, são sempre jantares especiais, né? Que rola comida de boteco. Claro, com cerveja é assim algo. Ah, não, essa aí é a próxima pergunta. Nós temos que passar pro nosso tópico. Que por enquanto você só falou de coisa boa, né? De comer em barco, comer, não beber. aí tem fachal de massa. Coisa de massa. Só falou a parte boa e a gente engorda, porque porra, existem operações que a gente fica mais no camarote, então a gente come em cada três horas. Existe churrasco na sonda, a Adressa tá falando aí que ela já embarcou, então existe o churrasco que é do lado de fora, pão de alho, tá ligado? Com essas paradas todas, existe o churrasco. você gostou, né? Cara, não é? Logo pão de alho, então. Qualidade de vida, como eu falo. Pois bem, você falou aí da parte da comida, mas e aí? O que que você faz quando você tá lá? Qual seria assim a parte que você exerce, claro, de tudo que você pode falar, a parte que você exerce a sua função lá? Como eu sou geólogo, eu acompanho a perfuração e faço a interpretação litológica do que está sendo perfurado na hora. Então eu tenho que falar pro cara assim, vai lá pegar essa cerveja. Então a gente faz o acompanhamento geológico, a gente diz pro pessoal da sonda, né? Onde a gente está perfurando. Antes disso tudo, a gente recebe o prospecto de onde vai ser o poço, né? Quais as formações que a gente vai passar, qual é o alvo, né? Qual que profundidade vai ter o reservatório, a que profundidade pode ter geohadrage, que é tipo riscos de precisão de ferramenta, risco de quique, risco de você, de perda, de fluido. então a gente tem, a gente recebe esse prospecto, a gente chega no poço já sabendo disso tudo e na sonda, né? Esse é o nosso trabalho, a gente acompanha e a gente lida com o pessoal, muita gente na sonda, por exemplo, a Petrobras, lá na sonda, geralmente da Petrobras mesmo, só fica embarcado durante a fração do poço, cinco, seis, sete pessoas da Petrobras e na sonda o o o o o que é personal on board, né? Que é quantas pessoas cabem na sonda? 180, 160 pessoas. É uma galeria, né? É, então a gente tem o pessoal da sonda, né? Que é a Petrobras, ela aluga a sonda, a Petrobras não é donda das sondas, ela aluga as sondas, aí tem o pessoal da sonda mesmo, que são os plataformistas, são os é o sondador, né? o cara que que tá no comando da perda da perfuração, tem o tool push, que é o encarregado de lá, que é tipo um gerente da perfuração, existe o engenheiro sub-seer, que é o engenheiro que cuida dos equipamentos submarinos. Além disso, tem o OIN, que é o gerente da sonda, né? Além da equipe de marinha, Aquele negócio que é o capitão imediato. Mas, por exemplo, todo mundo é da Petrobras ou é separado? esse pessoal que eu tô falando é o pessoal da sonda, o pessoal que vem com aluguel da sonda, né? O pessoal da hotelaria, que é, que cuida dos nossos quartos e faz, dos camarotes que faz a comida, tem o médico, tem o operador de R.O.V., que é aquele veículo submarino não tripurado, né? Que é remotamente operado. Além disso, o pessoal da sonda que vem com a sonda, com o aluguel da sonda, existe o esterilizador da Petrobras, que geralmente é a equipe de direcional do poço, quem vai falar quais são as... Por exemplo, a gente pega um poço vertical, a gente quer falar um poço vertical. O direcional vai falar, você tem que ir desse jeito, daquele jeito. Se é um poço que é direcional, o cara vai chegar assim, a gente vai ter que ganhar ângulo, ganhar ângulo, ganhar ângulo, até chegar no alvo que a gente quer, porque às vezes os postos direcionais é feito, geralmente, porque a gente está querendo furar um poço nessa área aqui, X, né? Sim. Porém, existe um monte de cabos submarinos, existe um monte de coisas ali que até atrapalham, que atrapalham. Então, a gente tem que ir para um ponto lá mais longe desses cabos e furar um poço direcional, mas o poço direcional são ângulos assim de 30, 20 graus até chegar lá, até chegar no alvo que a gente quer. É, devagarinho, e aí vai, pega, e existem os postos horizontais, que é o posto que você faz, que vai ganhando ângulo, ganhando ângulo até ficar horizontal mesmo. existe postos que o pessoal fura da praia para chegar até o fundo do mar. Como é, rapaz? É, a zona de percuração... Atravessa a Itaparica e chega no mar. Isso, chega embaixo lá, que a gente quer. Então, existe esse tipo de postos. E o pessoal terceirizado da Petrobras é isso, é o direcional, é o engenheiro de LWD, que é a perfilagem durante a perfuração, que a gente tem dados reais geofísicos das rochas que a gente está furando durante a perfuração. Existe o pessoal do modlog, que é como a gente fosse o chefe deles, que a gente fica lá na cabine de modlog, porque enquanto a gente está perforando, a gente fica na cabine de modlog, lá vendo o retorno da calha, vendo os parâmetros de perfuração, vendo quais são as rochas que a gente está passando. Então, lá que a gente tem dentro da cabine de perfilagem, a gente tem o modlog, que cuida das amostras de calha, a gente tem o operador do poço que vai dizer se o poço está bem, se o poço não existe nenhum tipo de perda, ele que controla o poço, ele que controla os parâmetros, caso haja uma perda, ele que está em ventilatórias olhando para o poço, tem o sample cat, que é o cara que vai na sala das peneiras. Antes de você avançar, porque, por exemplo, você falou em LWD, modlog, para quem está começando agora, o que seria um grande resumo do que é o LWD e o modlog, o que essas pessoas fazem? O engenheiro LWD, ele, né, durante a perforação no poço, a gente tem o BHA, que é o Button Role Assembly, que é tipo, é a coluna de perforação, mas é a parte inferior da coluna de perforação, onde a gente tem a broca, as ferramentas de LWD, que é Log While Drilling, que faz a perfilagem enquanto está perfurando o poço, na perfilagem a gente tira dados geofísicos do poço, a gente tira perfis geofísicos do poço. Então, esse engenheiro que vai lá cuidar das ferramentas e vai passar para o nosso sistema a coleção de perfis que ele está, que as ferramentas dão em tempo real, em tempo real ou depois em memória. Mas quem faz o LWD é o engenheiro, não é geólogo, não, né? Não, pode ser, não sei. Porque às vezes o engenheiro LWD é o engenheiro, às vezes é geólogo também, mas é terceirizado, é terceirizado. Ah, sim, mas assim, é função do... da pessoa lá, não necessariamente tem que ser engenheiro. É, geralmente é engenheiro mecânico, é engenheiro elétrico, mas tem geólogos, então, é mais bom, porque eles não, eles não interpretam, eles só obtêm os dados, eles estão ali só para obter os dados e passar para a gente. Então, eles não, a gente tem que interpretar tudo. E o modlog é... É, o modlog é que vai cuidar das amostras de calha, que vai descrever as calhas, porque a gente descreve as calhas também, geólogo, mas como a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, a gente precisa de como se fosse um assistente, né? Mas para a gente que está entrando agora, os caras sabem muito mais, os caras têm 10 anos de modlog, então, eu aprendo muito com eles, porque eles já estão acostumados a ver calha, amostra de calha há 10, 5 anos. Ah, não, não sei. Então, eles não estão com eles. sabem que isso aqui é um carbonato, né? É, então, enquanto eles fazem lá as amostras, a gente tem que cuidar do espaço físico, cuidar do tudo, mas a gente sempre está olhando, sempre, desde pelo menos as 5 amostras de calha que você fez aí para dar uma olhada depois, para ver se está tudo certo ou não. Então, ele faz isso, ele faz aqui. Já está travado. Voltou. Aí, parou na parte do modlog, né? É, então, esse modlog, o operador do poço são de uma empresa contratada para nos dar os dados de geologia dos custos dos poços, Além desses, vai ter poços que tem um pessoal que cuida do gás, né? Porque sempre que você está furando existem gases de hidrocarboneto, né? Você pode ter gás metano, é, sei lá, o C1, o C2, existe também o gás sulfídrico, né? O H2S, o CO2, é isso. Ah, uma coisa que eu contei, né? Ok. Quando existe o prospecto do poço, que você falou que é bem complicado trabalhar, né? Que, quando eu falei do helicóptero, né? Que pode arrancar sua cabeça, que é perigoso. Além disso, durante a perforação do poço, você pode ter o quê? Pode ter a subida de gases tóxicos durante a perforação. Você tem CO2, você tem H2S. Se for CO2, é bom, né? É, mas mata também, né? Que CO2, você não sente o cheiro, você só cai. O H2S, você sente o cheiro do ovo podre, pelo menos, antes de correr. E como é o gás pesado, ele sempre vai estar embaixo, né? Então, você tem que correr. Existem os pontos de encontro, né? Pra caso haja a sonda teve um adernamento, existe um incêndio na sonda. Sempre vai ter pontos de encontro e a gente tem que se encontrar pra caso abandone. E também existem esses pontos de encontro caso a gente esteja alguma alguma exudação de gás, algum gás subindo também. E a gente tem que fazer a barba quando chegar lá, porque quando a gente tá furando o reservatório, né? Pode ter gás. Então a gente tem que fazer a barba, porque caso haja gás, a gente tem que botar uma máscara e ir pro ponto de encontro. E a barba atrapalha. Eu acho que só pode ter bigode, né? Negócio assim, nem bigode. Mas nem bigode, às vezes. Nem bigode, porque você bota a máscara toda aqui, né? Até aqui o pescoço e existe um por dentro da máscara outra coisa aqui. Então a gente tem como se fosse uma bolsa que a gente bota aqui, né? Caso haja um alarme de gás. A gente bota a máscara e a gente tem 15 minutos de oxigênio ali pra poder sair até o ponto de encontro. E por exemplo, vocês estão lá furando, todos os postos são iguais? Como você falou, tem postos que podem dar gás sulfírico, tem postos que podem dar CO2, tem postos que não dá gás. todos são iguais, eles... Eu lembro que tinha um negócio de um tempo que quando eu estudei que tinha BOP. BOP? BOP é o blowout pré-venta, né? É um equipamento que a gente bota na cabeça do poço depois de furar as duas primeiras fases do poço que vai prevenir blowouts. Blowouts é quando ocorre aquele... A gente já viu nos filmes, né? Quando tá furando poço de petróleo e o poço de petróleo entra em blowout e chega até a superfície descontroladamente, então isso não pode ocorrer. Quando isso ocorre é porque deu uma merda gigante no poço. Quer dizer, o filme da família Biscapé tá errado. Totalmente errado, você ligou? O que é isso? O que pode ter gás, pode ter gás. O que pode ter gás? 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 Sempre com o blowout vai ter gás, você ligou? Então, alguma fagulha, alguma coisa assim, explode a porra toda. Foi o que é... Coisa boa! É, você ligou? É perigoso. Quando eu comecei a embarcar, um cara me falou assim, quase tudo numa sonda quer te matar. Tá ligado? Quase tudo na sonda te mata. Tá insendo alguma coisa, cai em cima de você, você morre. Você cai em algum lugar, você pode morrer, você bate cabeça. Então, você tem sempre que tá com os EPIs e sempre tá seguro. Sempre tá treinado, Uma vez na semana a gente tem os treinamentos de abandono, treinamento de incêndio na sonda, a gente tem que acordar lá. Até eu já mandei pro grupo, né? Zoada do barulho do alarme lá. Fome, não foi. Aí você tem que botar seu EPI, botar seu macacão aí pro ponto de encontro pra esperar se vai ou não abandonar o navio sonda ou não, né? quase tudo na sonda lá pode te matar. Uma coisa que... Pode falar, pode falar. Não, pode ir, pode ir, pode perguntar. Não, por exemplo, uma coisa que eu ia perguntar assim, que era uma curiosidade minha, você já chegou a ver aquelas brocas que é diamantada, que tem uns diamantezinhos bonitinhos, são todas iguais? Não sei. que eu lembro que eu vi, mas é só a teoria, né? Rapaz, existem três tipos de broca, né? Existe a tricônica, que é uma broca que tem três rolos, assim, né? Que a tricônica, ela destrói a rocha, ela quebra a rocha, né? Você tá lá furando, tá rodando e os... e os rolos dela tá quebrando a rocha. Existe a... PDC, que ela tira lascas da rocha. Enquanto ela agir, ela vai tirando lasca da rocha. E tem as impregnadas, que podem ser diamantadas, né? As rochas que eu vi, eu nunca vi um diamante, mas às vezes a gente dá pra ver. Mas pode ser também de tugestênio, que ela quase que ela lixa a broca. Ela lixa a rocha, tá ligado? Ela vai cortando bem devagar, que é como se estivesse lixando a rocha. Então, existem esses três tipos de brocas, três diferentes cenários, né? Quando você quer furar muito rápido, você tem uma tricônica. Mas eu já tava num poço que tava furando no sal com a tricônica. Imagina você furando lá, você quebra a rocha, você vai quebrando a rocha e quando é sal, você tem a anidrita, você tem a lita e a anidrita é muito difícil de quebrar. Então, assunda todo treino. Os monitores parecem que vão cair em cima de você. Então, você já tem uma noção, né? mais ou menos pelo vibral, mudou a camada, tem outra camada. Sim, sim, a gente pode interpretar rochas só pelo torque, pelas mudanças de torque que a broca, que uma rocha pode dar. Por exemplo, você tá no torque bem retinho e aí tem uma mudança de torque. Então, você sabe que mudou a litologia. Então, você já pode interpretar como uma outra rocha. Mas isso é papo mais pra frente, né? Posso seguir com o script aqui que a gente fez? Ou não? É, bora, bora, bora. Eu tô aqui às vezes perguntando, eu tô aqui envolvendo. Sim, a gente tava com o pessoal do moodlog, né? Da cabine de moodlog. Isso, 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 isso. Pronto, é, que tá lá no cabine e você tá decidindo lá. É, que tá lá que vai, o moodlog vai pegar as amostras de calha, vai analisar, aí depois eu dou uma olhada pra ver se tá tudo certo, se descreveu certo e ele também, ele faz, ele pega as amostras de calha, além de ser descritas ali, são enviadas pra terra também. Acho que eu tava falando isso quando caiu. Então, a gente envia pra Petrobras, a gente envia pra NP, que a NP tem que saber onde tá furando e a gente envia pros parceiros, porque tem poços que a Petrobras não é dona a 5% área, né? Então, a gente tem que enviar também o Paché ou pra chais chineses lá. e tem o operador do poço, que geralmente também é um joelho que fica cuidando dos parâmetros de perfuração do poço. Esse poço tá bebendo muito, bebendo é perda de fluido pra formação, né? A gente tem áreas que são bem porosas, que o poço tá lá furando, furando, e perde, sei lá, 100 barris, 1000 barris de fluido de perfuração. Tá ligado? E pra isso existem os fluidos de combate à perda, que eu vou falar depois, ligou? Não, fale agora, inclusive o nosso tempo tá acabando, ainda tem que ver se a pessoa vai fazer pergunta. Ih, caralho, já 9,50. Então, existe o fluido de perfuração, que é o quê? Que é o fluido que vai resfriar a troca e também não vai deixar que o fluido de formação entre no poço. Então, esse fluido de perfuração tem que ter um peso, tem que ter uma densidade específica, para que não haja um influxo de fluido de formação pro poço e também não tem um influxo de fluido pra dentro da formação. Porque a gente fura um poço numa janela operacional, que é o quê? Que é entre a pressão de poros, que é a pressão do fluido, e a pressão de fratura. Se a gente bota um peso de fluido muito alto, ele fratura a rocha. Aí vai levar a perda. Se a gente bota um fluido com peso muito baixo, fora da pressão de poros, abaixo da pressão de poros, a gente vai ter influxo da formação, influxo do fluido de formação pro poço, que a gente vai tomar o kick, que é esse fluxo de formação pro poço. esse kick pode gerar um blowout. E um blowout pode fuder a porra toda. Era isso que eu perguntei. Quer dizer que se a pressão do... A pressão de poros. A formação for muito alta, ela pega e invade o poço? Uhum. Que trabalho dá pra pensar um negócio. Então, quem cuida do fluido de perfuração químico, existe vários tipos de fluido de perfuração, desde a água do mar, que a gente pega a água do mar pra furar as primeiras fases do poço, até o fluido sintético, que é o fluido à base de um monte de coisa que só o químico tu sabe. E, além disso, quando tem perda, a gente tem os fluidos de combate à perda, que a gente chama de tampão que combate à perda, que o fluido bota, a gente está tendo perda em tal profundidade. Aí, o químico faz um fluido de calcário médio a fino. Uns cristalzinhos de calcário médio a fino que vai ficar no reboco, porque enquanto a gente for com o fluido de perfuração, ele forma um reboco na parede do poço. E esse reboco, ele vai proteger pra que não haja nenhum influxo do poço pra formação e da formação pro poço. Então, quando a perda quer dizer que a gente precisa botar algum anteparo, alguma coisa que faça que esse fluido não passe pra pré-formação. Então, geralmente, a gente conversa com calcário médio a médio a fino ou vai pior que a gente bota também já teve palha de palha de coco, grafita, existe uma esponjinha que chama de Barablend e Baraloc que é uma esponja mesmo, parece uma esponja que esse aí já botou calcário, já botou um monte de coisa, esse Barablend e Baraloc é um dos piores, porque esse aí é massa, esse aí vai ser um dos melhores mas esse vai destruir muito a parede do poço. Rapaz, então tem várias minuciasinhas que a gente nunca aprende. Por exemplo, nesse último embarque a gente estava furando o sal, né? Está furando o sal e tal, e quando acabou a gente chegou na profundidade que a gente queria, a gente tem que puxar a coluna de perfuração toda, né? A perfuração demora às vezes 12 horas, 24 horas para ser puxada, né? Mas quando puxou tem a prisão da coluna, né? Porque o sal, quando a gente fura no sal, existe o sal geralmente tem a lita, a anidrita, a carnalita, né? A lita e a carnalita são sais muito solúveis. Então, pode acontecer o arrombamento do poço ou ele pode fluir e prender a coluna de perfuração durante a perfuração e a puxada da coluna. E como a gente está no sal, para soltar a gente pode enviar um tampão, né? Que é o fluido de combate. Esse aí já é um fluido de combate à prisão. A gente bota um tampão de água industrial, né? Que é água quase pura, água doce, que vai dissolver o sal em volta e vai facilitar a retirada. Ah, tipo assim, ele dissolve ali e vira um lubrificante para poder puxar. Dissolve e desprende a coluna de perfuração. Então, a gente jovem tem que saber disso tudo aí, porque a gente faz, eu estou no meu oitavo embarque em quase um ano. Eu só trabalhei em quase um ano 93 dias. Rapaz, aí também nem um pouco, mas, ó, você já falou o lado problemático e já falou o lado bom. Agora, rapaz, eu... Mas aí, 93 dias é bom. Não vê nada disso. Nenhuma das informações a gente aprendeu. O curso de formação é muito rápido, nem isso. Então, eu fiz três embarques como terceiro jogo, como treinir, e o resto foi só, olha, tome aí. Mas, geralmente, quando a gente está embarcado lá, existe o quê? Existe agente geólogo que fica embarcado e em terra fica o CSD, que é o centro... que é o centro... é o centro de suporte a decisão. São os geólogos mais antigos, já tem mais... mais experiências, que vai falar assim, ah, você... você interpretou aquele sal errado, aquele sal não é carnalita, aquele sal é um alita. Então, ele vai fazer, ele vai te dar dicas e também você vai falar assim, ah, você está com dúvida de que sal você vai botar lá, né? Você vai interpretar aí você chega assim para ele, ah, você acha que esse sal aqui é o quê? É um anidrita, é uma carnalita, mas você não pode perguntar para ele o que é. Você pergunta assim para ele, vem cá, tal, pode ser, pode ser isso, porque o gama-rei deu alto, o gama-rei alto no sal pode ser uma carnalita, que é um sal de potássio, né? Ah, então você tem tipo um... não sei, um consultor da Petrobras ali que vai te... mas como ele está prestando atenção em dois, três poços, ele não fica o turno inteiro ali com você, você tem uma responsabilidade muito grande, mas ele sempre dá uma olhada para ver no que você está fazendo, se você está fazendo coisa rara, se você está tirando alguma dúvida, e são eles que vão na reunião no outro dia que vai passar tudo o que aconteceu no poço para a gerência, porque a gente está furando o poço lá e todo dia tem uma reunião do que acontece da situação dos dois poços do Brasil todo, entendeu? Então é ele que vai passar essas informações para a gerência lá, Petrobras. Então, por exemplo, não sei, no auge dos seus oito meses embarcando, você já teve que tomar uma decisão sozinho assim? Sozinho? Ah, sim, sim, sim. Já, rola de tomar já as decisões. Já, rola de tomar. sim, como o geólogo da Petrobras, né? Então você... Sim, já tive que tomar decisões, não posso falar aqui, mas foi decisões que... Ah, decisão de parada de poço, você... A gente está na profundidade e você tem que parar o poço, existe o cenário, né? Você vai parar na profundidade X, você vai parar depois que encontrar uma rocha eguinha. Então, você está ali, né? Você está vendo a mostra em casa, você está vendo os perfis e você vê que é uma rocha eguinha, então você sabe que vai parar daqui a 15 metros. Aí você já liga para o fiscal e fala, a gente vai ter que parar o poço agora. Já liga para o fundador, para o poço agora. Então, você que está ali, mas o cara que tem terra, o cara do OCSD, ele está vendo e ele pode falar, não, não é agora ou depois que a gente fez a parada, você parou certo ou você não parou o poço certo. pegou certo. Agora, a título de curiosidade, você pode falar, deram certo suas decisões? Hum? Suas decisões foram positivas? Ah, eu estou ainda, né, no campo. Está trabalhando, está empregado, deram certo, né? E geralmente, né, então, e principalmente agora a gente está fazendo embarques de 21 dias cada pandemia. Acho que, não sei, sei lá, você está embarcando 14 dias, no décimo segundo você já está doido, né? No décimo segundo, décimo já, você já está, puta que pariu, estou com saudade de minha casa, da minha cama, para criar uma cerveja, eu estou dormindo na minha cama, sei lá, tá ligado? E agora, nesses 21 dias, então, eu já cheguei assim, para embarcar, você vai embarcar 14 dias, eu estava preparado, 14 dias embarcar, eu cheguei no dia do embarque, você vai ficar 21 dias, eu falei, pô, que pariu, eu não estava preparado para psicologizar, psicologicamente, para ficar 21 dias, eu deixei um monte de comida aqui na minha casa, quando eu cheguei aqui, estava tudo podre, eu vi um monte de comida fora, você entendeu? É, eu fiz isso aqui na quarentena, aqui em casa. É, que a gente, às vezes, não tem vida, às vezes, eu estou aqui, hoje é sexta, a pessoa liga para a gente, olha, você vai embarcar segunda-feira, esteja domingo aqui no Rio, e você pode estar, sei lá, pode ter tirado 10 dias de folga, 15 dias de folga, e você vai ter que ir, o som está aparecendo de boa? Tá, aqui vai me estabelecer, tá filé. Também está acabando, só tem mais uma zeiban ali, e aí? Eu tenho os litros ali. Mas aí, quando for a próxima, eu vou fazer isso à casa. O justo? Claro. É, pô. Claro. Eu levo o pão de álipo. Ah, tem que rolar, a gente estava onde? Ô, porra, eu me perdi. Ah, eu também, a gente estava... Tá falando da segurança, viu? Foi, a segurança, né? A gente tem, então, a segurança do poço lá, e a nossa segurança é uma das coisas que a gente mais tem que ficar ligado lá, porque, é, mais de, sei lá, 50% do tempo, a gente passa em locais perigosos, né? Até dentro do camarote, até pra descer do, do beliche, esses modos, métodos de descer, porque tem muita gente que já desceu e já machucou o pé na descida do beliche, você ligou? E aí, o cara, o cara é desembarcado, o cara desembarca, ele torce o pé, ele desembarca, chega o helicóptero médico de evacuação médica, e ele desembarca, você ligou? principalmente agora com o Covid, se você der cinco espirros a mais lá, você já é, já bota você no quarto separado, e depois manda um médico, um helicóptero médico de evacuação médica, viu? Rapaz, é uma empresa, me perdoa, me perdoa a palavra da porra, né? Porque o cara torcer o pé, o cara der cinco espirros, já manda buscar, né? Sim, porque Covid, né? É, não, Covid tem certeza, né? Porque eu já peguei Covid, tem uma galera que lá que, que é lá pro Covid, tá ligado? É limpeza de mão, álcool em gel, a gente não tá entrando todo mundo junto no refeitório, tá ligado? Tem locais que você não pode entrar, usa máscara, a gente fica usando máscara lá doze horas por dia, é um saco, tá ligado? É de usar. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente, que, eu não sei, nem mais até que perguntar, porque são tantas coisas que às vezes a gente fica até se passando. Pergunte, como começa um poço de perfuração? Como começa um poço de perfuração, Rodolfo Gasser? Um poço de petróleo. Olha, eu só tenho oito embarques. Tem um geólogo lá que é o mais foda lá, que é o Luciano, ele fala pra gente saber tudo da perfuração do poço, a gente tem que embarcar pelo menos durante cinco anos. O que é coisa pra porra? É coisa, por exemplo, a gente tá lá furando o poço, a profundidade pode ser diferente, lá se tá furando, por quê? A coluna de perfuração, ela pode ser comprimida. Então, depois... me explica o que é o que é o que é isso aí. Porque a coluna de perfuração, a gente tem a broca, a gente tem o... o BHA, que são as ferramentas de perfilagem, as ferramentas de LWD, né? E tem os drills pipers, o drill pipe, que são os tubos de perfuração. E nisso, que você tá botando o peso sobre broca, porque pra furar, imagine você tá com a furadeira em casa. Pra você furar a parede, você faz o quê? Você bota uma pressãozinha, né? É. Na plena, você tá furando a parede. Então, lá, a mesma coisa. A gente tá furando o quê? Até seis mil metros de profundidade. Seis mil metros de profundidade, a gente fala assim, dois mil metros de lâmina d'água e mais quatro mil metros de rocha. Então, a gente precisa de um peso. A gente pode botar peso. Além do próprio peso da coluna de perfuração, existe o peso que a gente faz com o top drive, que é a ferramenta que faz gerar a coluna de perfuração. Então, quando bota esse peso, a coluna de perfuração, que é de ferro, ela cumprime. Então, sempre é uma diferença de profundidade. Por exemplo, a gente perfurou até cinco mil quatrocentos e noventa metros. Quando a gente faz a perperpa, a perfilagem a cabo, está a cinco mil novecentos e quarenta e um, quarenta e dois, cinco, dois metros de diferença por causa dessa compressão da coluna de perfuração. Agora, rapaz, me vê alguma coisa aqui. Por exemplo, se você pegou uma camada que é mais, não sei se vocês usam esse nome lá, mais mole, e ela aí com o peso da broca, sei lá, já a quatro mil metros, e você apertar ela bem, ela vai ficar mais densa, né? Vai ficar mais difícil de furar. Acontece isso? A quatro mil metros, a gente está com muita rocha acima, então, geralmente, não acontece. Pera, já tem alguma coisa já pretéita, né? Uma pressão litostática já antiga, então... Sim, sim, a gente comprime, né? A gente até precisa litostática, mas, pelo menos, você está furando sal, porque eu passei, eu fui, esses dois, oito embarques, foi a primeira perfuração no sal que eu peguei mesmo, né? você sabe que para você passar na alita, que ela é mais no Boalenga, ela passa de boa, mas quando chega na anidrita, porque o sal que a gente fura, ela é intercalada, né? Com anidritas, com alita, com taquidrita, com carnalita. Então, a gente sente a diferença no torque que a gente passa entre uma anidrita e uma alita. Então, existe essa diferença de uma rocha ser mais competente ou não. Ah, e é isso que você está perguntando, se é mais mole, se é menos mole, é a rocha que é competente. Não sei, eu tenho que imaginar uma coisa assim, por exemplo, se ela comprimiria e aí você mudaria a resistência da rocha, não é posse de quem não trabalha, não é. Não, não, não. E existe também coisas assim, existe fato de cavernas. Eu nunca peguei isso. Mas no pré-sal, o Hugo deve ter falado disso, né, quando fez aquela... Aí eu vou botar a outra live, né? Existe, às vezes, cavernas, que você está lá... Ele não falou cavernas, não. E a bronca cai, tá ligado? A coluna de perforação cai porque não tem nada. Existem essas cavernas no meio da rocha, né? Que é a... Esqueci o nome daquilo. Que é carbonato. É carbonato. É carbonato. E tem a... Rapaz, eu estudei com isso, mas... Existem as cavernas que é a solubilização dos minerais, né? Sim. Então, existe isso. Então, é... Pode ter cavernas. Às vezes, você pode ter ou com óleo ou não e pode indicar uma perda gigante de fluido. E perda de fluido é dinheiro. O que fluido custa dinheiro. Agora, por exemplo, você pega uma caverna. Você faz como? Fica furando lá até chegar na base da caverna ou não? É, porque geralmente... Geralmente, quando a gente tem esses tipos de caverna, a gente fura com MPD. Que MPD é o tipo de perfuração que a gente... existe um ajuste fino da pressão do fluido. Existe a pressão do poço que está lá furando. Existe a pressão do poço interna do poço. E quando é MPD, a gente consegue ajustar essa pressão. É uma coisa que é até difícil de entender. Eu imaginei vocês que estão vendo só essa parte. Eu estou... Então, o MPD... Lembra que eu falei da janela operacional? Que é uma janela entre a pressão de poros e a pressão de fratura da formação? Sim. E existe... Quando existe... Quando essa janela operacional é muito curta. Por exemplo, você tem a pressão de poros de 9.8 e a pressão de fratura 10. Então, você só tem 0.2 de janela operacional. Então, o fluido tem que ser muito... A pressão do poço tem que ser muito... Balanceada em termos decimais. Então, é um ajuste muito, muito fino. E quando entra essa caverna, a gente tem a perforação de MPD que a gente fura sem retorno. Porque quando a gente fura, a perforação está rolando, né? Você tem um fluido de perforação que entra e sai. E quando ele sai do poço, ele carrega o cascalho que são as amostras de calha. Mas quando a gente tem esses eventos de caverna de muita perda, a gente fura sem retorno. A gente fica enviando fluido de perforação para dentro da formação, você viu? Vai furando, vai furando até saturar a formação de fluido de perforação. Geralmente, é água do mar. Ah, tá. Aí ele consegue chegar até a base da caverna, lá ele atravessa? Sim, atravessa e vai seguindo a perforação. Porque a gente está enfiando fluido, enfiando fluido, enfiando fluido. então, a perda que continua perdendo, não é fluido, mas a gente via. Até encher a caverna e continuar furando. Você ligou? Ah, é. É justo, né? Encher a caverna para poder... É água do mar, então o fluido é barato. Então existe esse tipo de perforação também. Então são várias coisas que você já aprendeu aí, né? Eu só tenho oito em barco e não ouvi quase nada. Não, e fora as que você deve ouvir as histórias dos velhos aí. Hoje, em gente que já... Helicóptero já caiu no mar, gente que... Existe um cara lá que já teve que abandonar a sonda duas, três vezes. O pessoal já fala que quando ele sobe, não, não suba não. Mas abandonar a sonda aqui, tipo assim, deu um pepino, a sonda vai explodir. Adernou, é. Então você tem que abandonar. Rapaz! Aí manda o telefone vindo à Terra para debuscar. É, por exemplo... Não, vai no mar, pega na baleeira, os botes e sai. Tem que ser rápido, tá ligado? Por exemplo, existe... Quando tem blowout, quando o poço sai do controle. Sim. Tá ligado? Ou então quando a sonda, a sonda é um navio, né? Que a gente fica parado lá. A sonda tem que ficar parada. Então, ela... Ela... No casco dela, né? Imagine um casco longitudinal aqui. Existe três hélices de cada lado, que funciona 24 horas por dia para a sonda ficar parada em cima do poço. porque quando você instala o BOP, que é a válvula anti-blawout, você instala os tubos, que é o riser, do fundo do mar até a sonda, até a sonda, né? Que é por onde entra a coluna de perfuração. E é por onde também que tem a... O fluido entra e sai. Você ligou? Então, quando você perde esse posicionamento de dinâmica, por exemplo, deu a falha nos geradores. Então, a sonda fica a deriva. Então, a gente tem que abandonar o... Tem que... ativar o BOP, tem que ir abandonar a sonda. Então, é... É foda, são 14 dias. Já me veem quase correndo risco da aventura, né? Meu jovem, alguém tem alguma pergunta aí para esse Diana Jones aí do mar? Geralmente, quando a gente trabalhava lá no campo, lá em... Eu ia falar boi-peba, boquia... Macaúbas. Imagina. Macaúbas. Macaúbas. A gente tinha medo de cobra, de gente, tá ligado? Mas, geralmente, nas sondas, é mais seguro do que no Rio de Janeiro. Ah, mas aí você está apelando, né? Ah, mas eu trabalho em embarcado ou eu trabalho no Rio de Janeiro. Não, meu jovem, olha, muito obrigado aí pela sua experiência. Foram quase uma hora e meia aí de live. Rapaz, aqui está tranquilo ainda. Quer fazer uma live aí? Posso chamar o Natano para fazer uma live agora? Ah, é. Natanoso aí, é. Bora, Natano, fazer uma live de água aí. E ainda tinha muita coisa que a gente não falou, né? No roteiro que eu enviei para você. Pois é, a gente não... Tem os tipos de poços, tem que ver qual é o pessoal da Petrobras que trabalha nas sondas, o ROV, quantas fases tem o poço, as ferramentas de perfilagem de WD, as ferramentas de perfilagem a cabo, testemunho, coisa popular, que é o simetria, calha. Pode marcar outra aí, você falar só da aula de poço. Quer marcar? Outra aula? A aula? A aula não, é curiosidades. Não, curiosidades, então vamos marcar, Já tem duas... Seguidores, o Jelogia Geral. Já tem duas lives aí, ó... Aí é, a água é matéria-prima da cerveja. A água é matéria-prima da cerveja. Eu já fiz o... A gente pode fazer... Sabe o que eu já fiz também? O que? Eu já fiz o trabalho de isótopos de água na cerveja, isótopos na cerveja. Rapaz, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar... Nós três, uma live aí no YouTube, eu, você e Natana, fazer uma live aí, falando da cerveja, da água... Isótopos pra saber quanto porcentagem de malte tem na cerveja usando isótopos de carbono. Qual a live de vida? Biologia de barro, dois. Rodolfo e... É, uma pergunta aí, eu acho, né? Isótopos de carbono. Só não lembro, agora você saber. Isótopos de carbono, dá pra saber a quantidade de malte na cerveja. Eu fiz um trabalho quando eu peguei a matéria hidrologia isotópica no mestrado. A gente até ia fazer um livro, né? Mas... Não, é, tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Vamos fazer, vamos fazer esse artigo aí. Tem uma pergunta aqui, eu fiz uma pergunta de Carlos. Há alguma forma de evitar os acidentes que acontecem em Minas Subterrânea? Rapaz, eu não sei se a gente quer ser... É, desabamento, porque pra gente lá no poço, quando, como o poço, a, sei lá, o maior diâmetro que a gente fura é no começo do poço, porque o poço ele é furado em fases, né? Geralmente são quatro a cinco fases afunilando pro fim do poço. A gente começa com 36 polegadas, né? No começo do poço que é a mudlining, e a gente fura com broca de 36 polegadas, a broca tricônica, e aí desce o revestimento, que é o revestimento condutor, aí fura a próxima fase no diâmetro menor, e vai chegando até o diâmetro menor, que acho que é de oito polegadas e meia, que é o final do poço. Então, pra gente, comparar a mina não é muito certo, mas eu acho que desabamento, desabamento, lá pra você, pra gente, é o arrombamento do poço. Tem a prisão, tem a perda, então, é meio diferente pra uma mina subterrânea, né? Não dá pra comparar muito, que existe o diâmetro diferente, mas, por exemplo, arrombamento, que é como se fosse o desmoronamento da mina. A gente pode pensar, por exemplo, no sal, quando a gente tá furando no fluido da água do mar, no fluido que é o fluido da base água. A gente não pode ter uma vazão muito grande, porque pode dissolver o sal e causar arrombamento do poço. Mas também não pode ser menos que pode causar a prisão do poço. É, tem esse jogo, né? Entre pressão da formação e pressão do poço, né? Isso, porque geralmente a gente fura e... Voltou. Voltou. Pronto, então, meu cara, vamos aproveitar aqui o ensejo e agradecer muitíssimo a sua presença aí, a sua disposição. Vamos marcar outro aí juntamente com o Natana para ver se ele aparece aí. Massa, massa, massa. Vamos marcar o trabalho aí. A gente pode falar sobre os autobus de carbono na água, a gente pode falar mais sobre perfuração de poços, sobre tudo aí. Muito obrigado, Rodolfo, pela presença, pela nossa... Inaugurando a sessão aqui, Mesa de Bar do Geologia Geral. Faremos Lucas... Lucas Tessousa aí. Aí, Lucas Tessousa. Minas Subterrâneas tem técnicas para melhorar as estruturas, como os de tirantes ou jatear a cimenta nas paredes. Para a gente é quase parecido, né? Quando a gente fura o poço, a gente fura o poço e desce o revestimento de ferro e entre a formação e revestimento a gente cimenta. A cimentação para cada fase a gente cimenta, aí depois para a próxima fase a gente perfura o cimento para chegar na formação. Uma explicação rápida, então, a gente desce o revestimento de ferro e cimenta. Bom, então, Pedro Mendonça entrou aí. Bom, meus caras, muito obrigado ao pessoal do Geologia Geral que ficou até o final da gente aí. uma hora e 32 minutos de live. Obrigado, Rodolfo. Vugo Substância, conhecida aí pela... na comunidade geológica. Vamos fazer outras aí, pode ficar tranquilo. se quiser falar de poços de perfuração, aí mais, tipo de poços, com simetria, essas coisas, tudo, a gente pode continuar. Pronto. E, dois resaltos, pude na... para ver quanto de malt tem a cerveja. Rapaz, pude fazer... escrevi no arquivo aqui, na live aqui. vamos... Bom, pessoal, obrigado por tudo aí. Em breve, esse áudio vai estar disponível no Spotify também, o vídeo completo vai estar no YouTube. Obrigado a todos. Quero deixar uma mensagem, Rodolfo. Fique à vontade, pode falar o que quiser aí. Se falar mal, vou compreendo melhor ainda. Busque conhecimento. Melhor é impossível, singelo e simples. Bom, pessoal, continue se cuidando, fiquem bem, cuidem um dos outros e... um bom final de semana, viu, para todo mundo. Até mais. Obrigado, Rodolfo. Um abraço. Vou beber o resto dos cinco litros agora. Pronto. Em breve eu chego aí, viu? Espera. Valeu. Como é que sai disso agora? Ah, tem um X aqui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti